Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Clásio Gabriel Tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de apocalipse zumbi E hoje estou aqui com Ager Stickman 5 E hoje eu estou aqui com um monte de carinhas Para matar o vídeo vai ser muito longo e eu espero que vocês gostem Agora já tô aqui com esse carinha aqui, ó Abaixa! Pula! Abaixa! Pula! Eu já sei tudo desse jogo, vou baixar aqui o volume galera Meu celular já tá quase pra descargar, ó, já tá em 20% Mas vai dar pra fazer o vídeo Bora, 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 ó Peguei uma coisa aqui Vocês vão morrer Cuidado, não, não faz isso não comigo, não faz isso não comigo Faz isso não Ai Ai, agora como é que eu faço? É, meu amigo ele virou zumbi Vai morrer Vou ficar acerta, eu quero morrer Vai, morre, 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 morre... Ah, morreu Salve ele pra nada, galera Salve ele pra nada O zombie já pegou ele Pera aí Bora ver o que tem aqui Pou, pou, pou Toma Toma Morreu Toma What Pupapa, pupapa Ih, Hadouken Vai pra lá, zombie Deixa eu fazer isso Um, dois, três e Aí, morreu Pera aí Toma Toma Até quebrar a mesa com o meu poder Vou ver Ai, por favor É Eu não Eu morri Ai Morre Eu matei um Eu matei outro Eu vou matar todos vocês Eu vou conseguir Eu não sei Meu amigo Sai 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 O que é bom Você não quer Uai O cara O cara me pegou Agora eu pego vocês Toma Toma Nada Bora, bora, bora Deixa nos comentários O que O que nós pode Se vocês querem Que eu traga mais vídeos Desse jogo Ai Aqui é onde fica Ia ficar meu amigo Cuidado Ei Oi Beleza Uou Toma Você vai ir com o meu amigo Tá Ó Fica lá Ó Você vai ir pra ali Vai Fica lá Ai Nossa Ele me morder já era Ui Quase Mas não Vou ir a bater dele Ela não fica brincando não Com a vida Delis 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 Ó Antes de falar não Valeu Delis Pimentinha Aê Eu não vou Ô Valeu Não sei por aqui Ó Dá pra quebrar aqueles armários Não Tô vendo que dá pra quebrar Então deixa eu ver aqui Tem lá Acho mais fácil Eu acho Nada Ah Eu achei que todos os armários São assim Não Não dá não Pra quebrar as luzes Bora ver o que tem mais Eita Ai O meu picante do céu Uai Não vai pegar não Vai pegar não Eu vou te levar Vai lá pro seu amigo Eu vou te levar lá pro seu amigo Vai pro seu amigo É como eu sou belo Muito bom Eu vou passar Eu vou passar Eu vou conseguir Eu vou conseguir Isso aqui já era o final Aê Não Não Eu pensava que era Fodeu 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 Ah não Ai Como eu tô tão ruim Ai Sou muito ruim Nesse jogo Na próxima partida Eu vou Eu vou lutando com os caras De verdade Minha vida Minha vida está Bem pouca Agora Eu acho que eu só vou ficar assim Galera Eu acho que eu vou mudar A cor do sangue Esse sangue Tá nojento Olha Azul Azul ou branca? Ah Pera aí Ah Que coisa Eu tô bravo agora Porque assim não veio nada E quando eu fico bravo Ninguém me impede Ah Me impede Valeu 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 Só correr agora Só correr Agora Corre 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 Foi falha Ai Galera Não tem nenhuma parte do zumbi Bora na próxima É galera Eu já tô aqui na próxima Olha o que eu tenho aqui Olha Quero ver Quero ver agora Quem me pega Tem um cano na minha mão Tem um cano Quero ver quem me pega Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Me bater Quero ver Ó Ó Ai Não tô gastando Não tô gastando Não tô gastando Quando tiver muita pessoa Ah Agora Ia Morreu Fácil Isso aqui foi fácil Ai Bora Tem mais caras? Não Bora amigo Bora amigo Eita Que que é isso? Ai amigo Que é isso amigo? Hum Tá saindo sangue Eu queria Pera aí Galera Eu quero ver Ah não Acabou Eu queria ver Como é que ia ser O sangue saindo Eu gastei meus Eita Galera 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 Epa Não mexeu não Com o meu amigo Ah Não mexeu não Ah Olha aí Porque eu só lembro do cara O cara vai ligar de novo Ah Demais Esse cano é muito poderoso Peraí O que é que tem aqui? Uou Por que eu não fui naquele lá? Nos zumbis Ai Eu tenho que correr Help me Ai Consegui completar uma missão Eu só preciso Bater nas pessoas Nem tocá-las Ó Eita Perdi minha arma Agora só com os punhos Só correr Agora só correr Só correr agora Galera Só correr Só correr Só correr Só correr Só correr Só correr Ai Será que é o final? Ah Ai Ah Ah Eu vou acabar com todos É Galera É É Eu tô indo bem Galera Tô indo bem Ó Ó Ó Vou encalcelar O brudesse Ai É Por um encalcelar É do seu Ó Eita Fez a mesma coisa Que eu Viver Fez a mesma coisa Que eu Ai Ah Não Agora eu pego Toma 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 Ae O zumbi nem é tão difícil Ó Pum Ó Posso fazer isso Pum Eita O cara tá doido O cara tá doido Também Ah Eita O cara tá doido O cara tá doido Tá doido Tá doido Nada Zé Que eu fico doido Bora quebrar Bora quebrar Ae Galera Daqui vem Daqui vem Ai Bora começar Bora começar Ó O estiloso É Qual É É Galera É Galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like aí embaixo Que é muito bom o canal Se inscreva no canal E ative o sino da notificação Então até o próximo vídeo Galera